E por falar em sorteio e por falar em queridão e queridona e 500 reais também chegou a hora do nosso sorteio do Pix Verde Amarelo. Hoje tem? Tem. Então vem. Vem, Mari. Vem. Estou indo. Se posiciona. Já colocou na camura. Tá que tá aceleradíssimo. Tá rápido, né? Tá querendo cessar. Vamos saber então quem ganhou 500 reais. Os telespectadores, ouvintes. Solane Geraldo Moreira, do Interlames. Olha, ela participou do Toca Todas lá com o Rodrigo. Lá com o amigo Rodrigo Souza do Toca Todas. Parabéns, Solane. Beijo, Solane. Vamos fazer um teste. Alô, você que conhece a Solane Geraldo Moreira. Conhece ela? Liga pra ela agora e fala. Você acabou de ganhar 500 reais na promoção Pix Verde Amarelo. Então se você conhece a Solane, lá do Interlagos, liga pra ela. Fala assim, ó, o pessoal na TV tá falando que você acabou de ganhar. Pô, a própria Solane, né? Vai que ela tá nos assistindo. Será? Claro. Vamos fazer uma aposta aí você então? Será? Não, você vai ligar pra ela depois ou eu vou perder. Solane, você acaba de ganhar 500 reais. Um beijo, Solane.